A Arte de Fazer Amigos apresenta a Arte de Viver com Saúde, oferecimento Academia Esporte Mania, a mania de viver bem, Johnson Fitness, a tecnologia para o bem-estar e pura essência, a verdadeira fórmula de levar saúde até você. Bom gente, estamos novamente aqui na Arte de Viver com Saúde com o doutor Oscar Villanueva. Só que, antes de começar a entrevista com você, Oscar, eu quero deixar para as pessoas que eu acabei esquecendo e a minha produção não me avisou, mas nós já temos um número especial para que você ligue. Porque tem muitas pessoas que não têm paciência ou não mexem na internet. Então, essas pessoas que não têm paciência de mexer na internet para mandar um e-mail fazendo a pergunta, poderá ligar para o número 3013-0010. Esse vai atender uma secretária eletrônica e você vai poder deixar tua pergunta, suas dúvidas. A única coisa que eu peço é o seguinte, para que você deixe nome e telefone para que a gente possa entrar em contato. E esta semana ocorreu de uma senhora que a única coisa que eu consegui ver na secretária foi que uma senhora de 73 anos começou a fazer as perguntas, mas ela ligou do celular e acabou falhando a ligação. Então, eu peço para a senhora ligar novamente e deixar o seu nome e telefone para que a gente possa retornar. Está ok? Bom, estou aqui com o Oscar Villanueva. E, Oscar, esta semana ele entrou em contato com a gente através da secretária eletrônica do Novo Número. Uma senhora com 43 anos, que tem um gás maravilhoso, tem energia, está com vitalidade, só que entrou na menopausa. E está tendo um conflito aí, ela quer saber se ela pode fazer a formulação hormonal, como é que deve proceder. Assim ela deixou a pergunta no secretário. Ela pode se beneficiar da modulação hormonal, como as pessoas com mais idade? Porque ela já entrou na menopausa. Então, ela tem todos os sintomas de uma pessoa de 50 anos, 55 anos. Então, a modulação seria bem justa a essa pessoa. Agora, ela tem que procurar um profissional, fazer, como a gente já passou nos programas anteriores, aquele teste de saliva, que é um teste muito preciso, para poder detalhar um tratamento para essa pessoa. Existem vários profissionais hoje que trabalham na área de antivenvelhecimento e de modulação hormonal. Ela pode se beneficiar, ela pode perguntar para a sua ginecologista, ela tem como se informar na internet, pesquisar nos programas que são feitos e tirar uma base de informação para poder chegar no seu médico e perguntar. Ou procurar um profissional que trabalhe com isso. Eu sei que você não pode falar, mas se procurar você também ajuda. Você pode ajudar. Podemos ajudar também. Veja só, quero deixar bem claro, estou dizendo isso, gente, pelo seguinte. Hoje, nós temos que respeitar uma série de éticas, e o Oscar é um médico que está a meu pedido no programa, levando informações para vocês. Só que a gente tem que preservá-lo como médico. Mas as pessoas querem, às vezes, ter uma consulta com o Oscar, você manda para mim, deixa o teu telefone, manda o e-mail e a gente vai retornar para você. Sim. Não, é porque, assim, complementando, você tem a parte tua que você ajuda as pessoas. Quer dizer, você pode mandar um e-mail, nós podemos te tratar, desde que você não tenha condição de ser tratada. Nós fazemos uma ajuda que é dentro do... Na corrente do bem. É, a corrente do bem. Mas aí tem que mandar uma carta, alguém tem que mandar uma carta pedindo isso por você. Não pode você pedir para você. Tem que alguém mandar. O intuito é fazer com que você perceba, saia do seu centro, do seu ego, e vá buscar outras pessoas. Então, se você quer ser ajudado, peça para alguém, no mínimo, mandar uma carta por você. Está bom, Oscar? Tudo bem. É por aí, então? É por aí. Então, está bom. O Oscar volta daqui a pouquinho no quadro Mamãe Bebê, com uma dica maravilhosa para você, mamãe. Não saia daí que a gente já volta. Um abraço. Continue mandando, ligando no 30130010. Um abraço e até a semana que vem. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para a sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo 4141451. Banco de cordão umbilical. Guardando uma esperança de vida. Faça a melhor escolha. Prêmio ASEC Lavanderias e Tinturaria. Lavagem a seco e úmido. Coletas e entrega sob consulta. Vestuário. Edredom e cobertores. Tapetes e cortinas. Lavagem e hidratação de couro. E SOS Costura. Tingimento especializado. Prêmio ASEC Lavanderias. Visconde de Nacarum, 371 Centro, em frente à Rua 24 Horas. E Nicarágua, 461 Bacacheri. Processo ecologicamente correto. 3322-0092. A Arte de Fazer Amigos e a Johnson Fitness faz uma promoção especial para você. Concorra a uma esteira residencial que você está vendo no vídeo e a um kit semanalmente. A esteira será sorteada dia 8 de abril. Para participar, como é que faz, Emerson? Basta entrar no nosso site especial para essa promoção. O site é promoçõescuritibafitness.com.br Promoções Curitiba Fitness, tudo junto. Ou através do nosso Facebook Johnson Curitiba ou Twitter Johnson Curitiba. Não perca essa oportunidade. Um abraço e até a semana que vem. Um abraço. Saúde e respeito com seu corpo. Nereida Estética.